Olá, eu sou o Lucas Matos, gerente de obras do Raízes Premium Moca. E hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre o andamento da obra para vocês. Instalação de canteiro de obras, 100%. Contenções de vizinhos, 96%. Escavação de terra, 100%. Fundações, 96%. Estrutura de concreto, 6%. Total geral da obra, 11%. Para continuar acompanhando o andamento da obra Raízes Premium Moca, acesse o aplicativo Mitre Experience e tenha acesso a dicas, notícias e benefícios.